Ela não pode ver uma caixa A gente tirou aqui Pra Mostrar pra vocês Tirar uma foto também E Ela tá ali Dentro da caixa Fala galera Hoje nós vamos gravar um pouquinho do nosso dia pra vocês Acordamos cedo hoje Inclusive é um milagre né Ela tá fazendo ali a LPF Antes de fazer o jejum O K de jejum E eu com a Tonhoff Tô fazendo a minha refeição Vou acompanhar ela lá Que a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês Então é isso Eu tô falando um pouquinho baixo por causa disso aqui A minha irmã tá dormindo aqui Mas a gata ali Não para E ó Chegamos aqui na Orla Né? Um Farma DR E Vamos esperar ela aqui Né? Trinta minutinhos Ela tá fazendo agora o início Trinta minutos De cardio Em jejum Fazer cardio E aí Tchau 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 E aí, tá de boa? Tá sim. Tirou a blusa por quê? Hã? Tirou a blusa por quê? Porque deu calor. Ah, fez calor, foi? Então, ela vai dar início, deu início, né, o pre-contest. E, na verdade, ela vai fazer uma transição da dieta, porque como ela ficou muito tempo parada, infelizmente, ela acabou perdendo um pouco de massa muscular. Também acabou perdendo bastante tempo. Então, ela não vai iniciar uma dieta de pre-contest, mas ela vai fazer meio que uma transição. Ela vai fazer um pouco melhor agora e vai aumentar um pouquinho os cardio. Vai fazer 30 minutos de jejum, vai fazer uns 30, 40 minutos pós-treino. E aí, dependendo das respostas do físico dela, a gente vai modificando a dieta. E eu tenho certeza que ela vai apresentar um bom físico. A gente acabou selecionando um campeonato, porém, não vai ser bem assim. A gente vai escolher o campeonato dela quando a gente vê que ela tem possibilidade de chegar lá pra ganhar. Quando a gente vê que ela vai chegar lá bem. Porque a gente quer isso, né? Então, eu não vou fazer uma preparação com ela assim nos peitos e chegar lá e ficar mal colocada. Não vou fazer isso até mesmo pra não frustrar e não querer fazer algo corrido. Então, a gente vai fazer isso. Ela vai iniciar agora e tá comendo melhor. Vamos tentar aumentar um pouco a massa muscular, melhorar o condicionamento. E a partir daí, a gente vai iniciar o pré-contest mesmo, de fato. Então, a gente vai ter também esses vídeos aqui mostrando como tá a dieta dela, como tá os treinos dela. E eu espero que vocês gostem também. E as mulheres que estiverem aí também, eu espero que acompanhem. É... Siga lá o canal dela, porque também vai ter vídeo no canal dela. Então, é isso. Acabamos o card. Na verdade, ela acabou o card, né? Assim que ela acabou o card, ela falou algo pra mim. Você falou o quê? Quando te ganha o canal, você vai esquentar a comida. Eu falei primeiro, eu ganhei. Essa vai ser a briga. Será que quem vai ganhar? Ele vai esquentar, porque eu falei primeiro. Então eu ganhei. Ei, Liz. Quem foi que ficou de castigo, porque tava acordando a tia? Tá de boa agora, né? Pulando na cara da tia, né? A tia trancou dentro do quarto, foi? Foi, mulher? Ô, meu dia. Enquanto a gente não tem micro-ondas, a gente faz assim. Por isso, dá briga. Porque tem que esquentar assim, por enquanto. Não é? Então, a gente vai lá no correio. Ultimamente, a gente tá indo lá. Sempre, né? Graças a Deus. E hoje, a gente vai pegar algumas coisinhas, né? Eu vou baixar de um pouquinho, acho que vocês vão descobrir o que é. E aí, conseguiram descobrir? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E ela também pediu pra tirar umas fotos, né? Porque ela disse que tá desatualizado, né? O Instagram. É. E aí, ela tá com o quizinho, depois... E aí, a gente vai tirar umas fotos. Vamos lá? E... E... Minha mãe que fez, viu? Minha calça... Minha calça... Eu tô correndo. Foi a mãe dela que fez. Então, acabei de pegar aqui e a caixa é bem pesada. Vou mostrar pra vocês o que é que veio hoje. E tá feliz? Tô. É... Eu tô com essa caixa aqui pesada, ó. E eu pedi pra ela me ajudar. Ela disse que não. Por quê? Você não quer? Você quer ir logo por quê? Porque eu quero abrir logo o leite condensado. Ah, tá. Quer ver se veio o leite condensado, né? Tá bom, então. Leite condensado fit, ó. É. Ela já pegou um estilete ali, ó. Já tá rasgando tudo. Calma. Calma o quê? Eu quero o leite condensado. Olha. Ó. E chegava. Hum. Também quero provar isso. Esse molhozinho aí, esse molho aí parece que é brustoso, né? É molho não. Molho não. Que molho é? Tempero. Ó, ela já vai logo direto no leite condensado. Ih, olha que interessante. Vem todo embaladinho, bonitinho. Pra não correr o risco. Tem outra aqui, ó. Que ela nem quis saber, né? Porque é só amendoim, né? A pastazinha de amendoim. Ela quis saber do leite condensado. Vem algumas coisinhas também aqui, ó. Barrinha. Ó. 10 gramas de proteína, né? 99 calorias, 10 gramas de café de grato. Pode. Se libera. É, se ficar boazinha, dá pra dar uma colheradazinha. Ela é zero açúcar, então ela é de boa. Ela não pode ver uma caixa, velho. A gente tirou aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Tirar uma foto também, né? E ela tá ali, ó. Dentro da caixa. Não. Então. Esse aqui é o meu irmão. Atleta de Jiu Jitsu. E nós vamos lá no correio. Não vou me mostrar muitos detalhes. Porque isso vai ficar pro próximo vídeo que eu vou fazer junto com ele. Então a gente vai lá. Vou mostrar pra vocês no outro vídeo. É isso aí. Fique ligado. Então agora. Esse é o horário do treino. Vamos treinar e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Do meu e do Dan. Tchau. 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 não, assista no quadril, puxa o quadril em cima isso, trava lá em cima como se tivesse no triângulo deu o equilíbrio do corpo, o cara vai quase cair não vai não tá vendo? não é moleza não tem que treinar também pesado aí tá bem? tá